e salve amigos Fabrício Chafransky falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim e tá aí ó pessoal errei mais um dia né mas tá tá ficando chato já isso aí né turma mais um dia eu acertei aqui olha a região da nossa zona de suporte principal tá que foi marcado para vocês aí já no início da manhã e mais uma vez o índice não conseguiu escapar dessa região você quer receber estas regiões aí no teu profit todas as manhãs eu mando para você olha basta você vir aqui olha no connect chat aqui do teu profit e entrar aqui no meu grupo olha que é o grupo de estudos Fabrício Chafransky inclusive acabamos de superar as os dois mil usuários duas mil pessoas no meu grupo de estudos aqui nós estamos em duas mil e 37 pessoas nesse momento aqui no nosso grupo de estudos é muito simples basta você vir aqui olha abrir o teu o teu connect chat vem aqui no campo de busca escreve pelo meu nome aqui grupo de estudos Fabrício Chafransky ou mais fácil ainda basta você é e até descrição desse vídeo que você está assistindo aqui você vai encontrar o link de acesso a esse grupo de estudos aqui no teu profit onde eu mando tá aqui olha a a imagem que eu mandei hoje de manhã no grupo lá tá mostrando justamente as regiões de suportes e resistências que vocês estão vendo agora e no final do dia segurando o mercado mais uma vez tá então entra lá no nosso grupo de estudos eu tô sempre compartilhando algumas leituras de mercado algumas visões do mercado com vocês ali e alguns conteúdos também tá nos vemos lá dentro do grupo um grande abraço a todos a gente se vê tchau e aí